Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os bizarros anúncios de Lillys Garden. Vai no canal do Corey, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu não sei qual é a pegada desse vídeo, se é de terror, se é de comédia, mas bora acompanhar juntos aquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscrevam no canal, ativem o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Arreitas, a poderosa Black Shark isso aqui, ó! Para vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! E não se esqueça de passar no canal do meu editor, o link dele estará na descrição. Bora dar uma ajuda pra ele lá, bora fazer o canal dele crescer. Tem um canal também, então bora dar uma moral pra ele lá, beleza? Bora! Sem relação ao cinema, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora! ALEXANDRO DE MARIA Recentemente eu descobri um negócio bizarríssimo chamado Lily's Garden. Lily's Garden porque não manja um jogo de celular que você tem que cuidar de casinha, cuidar, sabe, de jardim dos outros e tal. É tipo aquele jogo de mini fazenda. Sabe aquele joguinho que você tem que, é tipo um The Sims, você tem que ter a vida e tudo mais. E você vai com a sua personagem, aquela coisa toda, vivendo a vida de outras pessoas. Só que o que acontece é o seguinte, eu vi o PK, o Felps, eu vi o Luba e vi uma galera comentando desse negócio. E eu fiquei tão impressionado com algum dos ads que eu vi, que eu falei, não é possível que isso aqui é um ad celular. Diferente daqueles ads que a galera coloca, sabe aquele negocinho de, ah, você tem que puxar e tal. E os negócios, cara, tem umas propagandas de celular que você fala, mano, é possível que alguém em sua consciência está fazendo um negócio desse. Então eu quero ver esse negócio aqui, me mandar um compilado desses vídeos, eu quero dar uma olhada com vocês o que é essa treta louca aqui. Bom, vamos lá, pessoas, já pedindo pra vocês então, ó, eu sei que você não precisa gostar agora e tudo mais, deixar comentários, se inscrever e tal, mas eu peço pra vocês não se esquecerem, já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, vocês não perdem mais nada que tá acontecendo aqui, tá bom? Muito obrigado já por estarem assistindo e não se esquece, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, vocês não perdem mais nada que tá acontecendo aqui. As loucuras que estamos trazendo no canal. Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui junto, Lily Garden Ads, versão de timeline, todos os ads em ordem. Ela tá escovando os dentes, beleza, pisou no cocô, voou a chuva ali, capotou, nossa, roubou compra. Tá fazendo comida sozinha, eu acho. Caramba, que triste, ou ela tá esperando alguém, né, não sei. Nossa. Meu Deus do céu, peraí, calma. Meu Deus do céu, que pressão, cara. Eu não tinha visto isso aqui não, mano. Que porxaria é essa, velho? Você vai querer baixar o jogo de celular ou o jogo te dá pressão? O jogo te dá angústia, agonia? Que isso, mano? Deve ser pra dar agonia mesmo, não quer nada, vai falar sério. Que nem negócio desse, cara, pelo amor de Deus. Socorro. Tá, aí tá o tiozão fazendo massagem no pé. Ah. E aí? Aí tem outro tiozão, banana e pá. Aí tá uma mulher ali. Panderuda. No jardim. Que que é? Os caras amém dos negócios. Mano, como assim, cara? Não é possível. É a droga do jogo de consertar a casa. O que que isso tem a ver, mano? Tipo, o cara... Ela tava sonhando com outra vida. O que que tá acontecendo, mano? Pelo amor de Deus. Tá, tá aí aquela mulher lá que tava arrumando o jardim dela lá. Aí falou pra ver o cara ali. Ih, ela não quer o brother. Não, não quero. Não gostei. Ahn. O que? O que? Não entendi. O negócio é muito louco, velho. Tá, ela tá fazendo yoga aí. Ahn. Ahn. Oxi. Não é o personagem na frente da lei pra ver nada. Ela viu alguma... Ela viu alguma... Ela viu a bunda do... Você não percebeu que ela levantou e na hora tinha uma bunda gratuita, mesmo que tampada com uma calça verde, leg, que mostra até a veia do rabo? Ahn. Você... Tu não viu que ela levantou e ficou... Aí eu falei, mano, tu é gay. Querendo apertar, caraca? Porra. A bunda da outra ali na frente não deu pra ver nada. Aí é tipo, play now. É que eu parecia um homem, não parecia uma mulher. A gameplay é uma grande novela do SBT? Eu não tô entendendo isso aqui, cara. Você vê que tem mulher que é musculosa. Jesus Cristo. Tá, ela é o tiozão lá. Um beirinho louro, pá. Vai dar uma bitoca. Que isso? Pô! Pô! Mas... Já! Mano! Tu viu que passou só três segundos. Toque, 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 toque e pronto. Fui. Acabou. Não. Na verdade foi um quatro. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Quatro, cinco? Mano? Não sei. Gente. Não faço isso não, gente. Na hora que vocês forem lá pro... Tem que durar pelo... No mínimo. Assim, rega padrão. Entendeu? Vinte minutos. No mínimo. Vinte minutos. Né? Vinte segundos não, garai. Eu, hein? Filho do Michael Caio Jr.? Não. Peraí. Michael Caio Jr. não tinha... Não. Se bem que o Michael Caio tem filho que é o Michael Caio Jr. Que também tinha esse problema. Já você não entendeu. Quem vê a Epa Transcrança deve entender isso daí. Quem não viu... Veja. Qual é a idade que as pessoas podem jogar isso aqui? Deixa eu ver. Liga. É... Pelo visto, né? É... Quem já faz, né? Hã? Quatro anos? Quatro anos de idade? What? É um jogo pra quem pode jogar com quatro anos de idade com isso aqui? Já ensinando pras crianças que você... Se for uma menina... Caramba, imagina. Uma criancinha, né? Uma menininha lá lá. Quero jogar Linysgaard. Linysgaard é mó legal. Nem, não sei o que. Aí a propaganda do Linysgaard que ela vai ver é a mulher sendo frustrada no relacionamento horrível. É ela... Mano. Não conseguindo ficar com ninguém. Depressão, tristeza. Que isso, mano? Caramba, realmente o bagulho é insano. Mano, fala sério. Que jogo é errado. Tá criando quatro anos, gente. Tá. Tá tentando arrumar a roupa. Não, não. 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 Na hora que eu vi ela sentando ali em cima do bagulho ali, eu já achei que ia acontecer um negócio estranho, porque o negócio ficava hum, 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 e ela já ficou hum. Ai, que vergonha, cara. Isso aqui é a touca da minha mulher, tá? Só pra vocês saberem. E não é só pra ficar de boa. Vamos lá. Ô, caralho! Não é possível, não é possível, isso aqui não é pra quatro, não, mano, isso não é possível, não é possível, velho! Entendemos errado, não é pra quatro ou não, não é possível. A única coisa que eu posso tirar de edição nesse vídeo é o seguinte. Acho que eu vou comprar um anel vibrador pra colocar no piru, pra na hora que... Não é cabível, é pra fam... Cara, eu tô vendo aqui, ó, Lily's Garden é um jogo considerado pra família e tem pra quatro anos de idade. Não, não é possível, não é possível, não é possível. Não, cara, eu acho que é, tá errado, tá errado. E tá categorizado como família, como app pra família. Ali tá 9 mais. A Play Store tá 9 anos de idade. Tá aí na Play Store. Na Play Store deve ser uma zona. Ah, não, mudou, não mudou. Não é recomendado para menores de 13 anos. Ah, mesmo assim, pô. Mas a senhora App Store, senhora App Store! Mano... A senhora iPhone, a senhora iPhone, como que você acha que a criança de 9 anos de idade, se bem que até pra 13, esses comercião aqui é meio pesadinho, né? Realmente, realmente. 9 anos de idade, a criança tem que tá comendo terra, tem que tá pegando e arrancando o tampão do dedo na rua ou jogando frifa. Ai, 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 ai. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tô ficando maluco. Ah. Tiozão tá pintando ela, pá, pá, pá. Ah. E aí, o que que saiu? Cotite. Machista! Machosta! Machosta! Mano, desce, esses comerciais são muito loucos, brother. Que bizarro, cara. Ela vai casar, hein? Ih, rapaz. Tá triste. O casamento dela tá triste. Já, mano? O casamento tá triste. Mano, ela... Meu Deus, não é possível. No casamento dela, ela tá querendo casar com outro cara, querendo ficar com outro cara. Charados. Tá, esse brother aí. Ai, meu Deus do céu. Tô brincando de charada e tal. Ele não tá curtindo. Meu Deus, é uma sequência de Ed. Tá, o... Não é o mesmo cara, é? Ô, caraca. Que isso? Infidelidade! Ô, mano... Que isso? Mano, ela vai... Manj... Que isso, cara? O jogo pra criança, brother. Que isso, irmão? O jogo ensina a... Ó, as propagandas. A traição. A que você vai ter um relacionamento de merda. Que a sua vida vai ser triste. Que isso vai ser uma bosta. Que você tem que sentar em cima do... Máquina de lavar roupa. Que isso, mano? Como assim, velho? Tá, aí... Ela tomou um susto do brother aí, que é o marido dela. Natal, né? Aí, deu um beijo nela. Ela tá pistola. Aí, chegou o cara que ela quer. Infidelidade, velho. Tô da hora. Nossa, que errado, cara. Nossa, o marido dela tá podre e tal. Muito errado. Ganhou uma... Não, não é de lavar aí. Hã? Ganhou uma? Ganhou um anelzão. Ai, minha vida. Enfim... Infidelidade. Infidelidade, cara. Como assim, mano? Traição. Nossa, velho. Tá, o cara tá comendo aí. Mandando uma rota. E aí, que todo homem é porco. Caraca, 240 dólares? Meu Deus do céu. Ah, não. Mano, deixou ela pra pagar a conta sozinha. Tá, ela tá maquinando alguma treta. Ela tá querendo fazer alguma paradinha. Ih, rapaz. Tá pensando em você e tal. Apaixonada. Parece que mudou, né? Ih, rapaz. Que merda, hein? Mano. Mas só tem arrombado neste negócio aqui. Não, e o pior... O pior é que, tipo assim... O pior é que, tipo assim... Ó, ó. Ela tá feliz pensando no cara e tal. Aí o cara tá traindo ela e pá, não sei o que. Aí, do nada... Vai com a mão, tá triste. Jogue agora! Que que é isso, mano? Jogue agora, Linysgarden. Ah, traição, depressão, tristeza. Quase um... Meu Deus do céu, GTA pra criança. Mano, fala sério, gente. Meu Deus, que bizarro. Meu Deus, dá grávida. Tá feliz. Aí, ó. Estou grávida. O cara já ficou... Mano, já foi comprar cigarro. O cara abandonou a mina, mano. Não é possível, brother. Que jogo errado, gente. Ué, você não tá triste? Nossa, mano. Ela pagou o negócio. Ah, tá. Eu acho que ela... Ah, de repente ela maquinou. Então, vamos lá. Vamos ver se eu entendi essa cena. Ela deve ter feito um risco ali. Aí, ela foi mostrar pro cara pra ver qual era a atitude do cara. Aí, o cara mostrou que era um babaca. Foi embora e ela foi. Isso que eu queria saber. Aí, foi e apagou, né? Pra ver qual era a atitude dele. Boa estratégia, hein? Boa estratégia, hein? Se foi isso, se não foi isso, meu Deus do céu, não entendi nada. Eu acho que foi isso que eu entendi, mano. O que, rapaz? Eu não espero mais nada, velho. Eu não espero o que disso aqui? Tipo assim, o seu... Cara, eu... Ai, mano, é um jogo pra criança, cara. Ai, mano, do céu. É a mesma coisa que eu não ia falar assim. Ah, mas FNAF, não sei o que. É... Tem criança que vem e tal, não sei o que. Mas FNAF, desde o começo, o Scott Carl já falou que era pra pelo menos maior de 14. Desde o começo. Então, se é criança que você tá assistindo, é pro... Quanto é risco? Só que isso aqui é vendido pro maior de 4 anos. É realmente focado pra criança. Eu tô dando... Ensinando a enganar. Nossa, velho, que errado. Mano, muito errado. Não pude, velho. Não, e pior é que eu acho que eu tô em... No segundo ano, isso aqui deve ser aqui 2017, 2018. O negócio tá rolando há anos. Meu Deus. Tá, peraí, vamos ver mais aqui. Vamos ver mais um, vai. Tá, vai. Tá, você tá trocando ideia aqui, não sei o que, teco-teco. Foi na balada que o cara largou ela, né? Elas tão bebendo, ficam até tarde. Meu Deus. Essa daí gosta de louro. Foi presa! Ela foi presa. Tem uma carrocia de levar a mulher bêbada no bagulho, mano. Caramba, caraca. É o ápice do machismo. Você passa na rua recolhendo as mulheres. Que merda, velho. Ai, vamos lá. Halloween, hein? Halloween, hein? Vamos lá. Vai lá, fez aí bonitão. Uma boborona. Oxe! Peraí, quem que... Essa aí é... Essa aí é quem? Que deu um tapa nela. É a mãe dela? É a mãe dela? Eu acho que é a mãe dela. Tá, por que você deu um tapa? Não, pior é assim. Agora que eu tô em dúvida, por que você deu um tapa, sua arrombada? Você não queria que ele fosse embora? Você tá te traindo melhor ainda. Você já tem desculpa. Não, pior é que tá ensinando a criança dar tapa na própria mãe, né? Nossa, veio, mano. Que que é isso? Ah, retrucou o tapa. Ai. E olha lá. Meu Deus. Meu Deus. Mano. What? Nossa. Pronta a mãe. Caraca. Olha lá, traição de novo, hein? Que isso? Tá batizando a bebida. Mano. É, não sei se vocês estão ligados no que está acabando de acontecer aqui. Hum, que... Isso que nós estamos assistindo. Está ensinando crianças. Está ensinando crianças. Mano. E cometer crime é na hora. Veio. Veio. Não dá. Molecada. Eu tô pasmo, mano. Eu tô pasmo, eu tô pasmo, eu tô pasmo, eu tô pasmo. Não, vou ver mais um. Eu quero ver tanto isso vai, cara. Bota aí, bota aí, mano. Agora eu quero ver tanto isso vai, mano. Tá, Natal. Tá fazendo não sei o que. Bonitinho, fazendo enfeite, bonitinho e tal. Legal, legal. Ahn. Caramba, ela... Não, mano. Ela acendeu a velha e botou fogo. Que que esse cara tá fazendo aí? Ele não tinha ido embora, mano. De repente não tá na ordem, cromológico. E ela tá... E a mãe dela tá vindo cara. O que foi lá diante de uma cena dessas? Eu... Ela foi pra debaixo da mesa e tava lá. Só pode. Que... Não, ela claramente foi tirar um prego do pé dele. Não é possível, né? Ou tava pregando um prego embaixo da mesa com a nuca. Só pode. Não é possível. Porra. Que um aplicativo pra criar... Caraca. Ela percebeu que tinha um prego embaixo da mesa que tava solta. Ah, não. Deixa eu abaixar aqui. Porque tá abaixo... O prego tá na direção da perna do meu gênero. Amém? Aí ela foi lá e... Tuf. 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 E bateu lá com a nuca. Porque a cabeça dela é... A peruca dela é a prova de bala. Então dá pra usar como martelo também, tá ligado? Essa velha é braba, mano. Essa velha é braba. Não é possível. Eu tô botando uma fé nisso aqui, cara. A humanidade. Galera, eu quero ver mais disso aqui. Só que eu tô tão maluco. Eu tô tão revoltado. Eu tô tão doido. Com certeza. Nossa. E o pior que eu tô vendo... Tem muito mais. Eu tô vendo aí um só, cara. Eu tô vendo um só. Mano do céu, cara. Que pelo amor de Jesus Cristo, brother. Eu já vi acho que tudo que eu precisava ver. Mas tem muito mais. Meu Deus. Eu tô impressionado com essa bosta. Tem mais ainda. Bom, pessoal. Se vocês quiserem, a gente assiste tudo. O resto... Eu quero... Eu quero ver. Eu vou... Eu... Assim. Se vocês quiserem, eu assisto junto com vocês. Mas... Mesmo se vocês não quiserem, eu vou ver o resto disso aqui. Que eu vou falar... Meu Deus do céu. Mas se vocês quiserem, eu espero. E aí eu vejo se vocês quiserem. E nós traz outro vídeo vendo essa porquera inteira aqui, cara. Velho. Eu não tô botando uma fé que isso é real, cara. Enfim, pessoas. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado por terem aguentado essa tortura comigo. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sino. Se vocês não perderam mais nada. Tá acontecendo aqui. Valeu, valeu. Muito obrigado. Caramba, velho. Que errado. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sino também. Muito obrigado. De novo? Eu espero de vocês. E até a próxima, cara. Tô assustadíssimo. Noi, meninos. Esse daí foi o canal do Kod. Trazendo essa bizarrice de jogo aí. Que eu, sinceramente, vou te falar a real, mano. Pra 13 anos de idade, mano. 13 anos, mano. É um absurdo. É. Realmente. Cara, como que o cara vai fazer um jogo desses? Primeiro ele coloca numa plataforma que é até 4 anos de idade. Que tu pode botar a criancinha vendo essas coisas já, aprendendo essas coisas erradas. Amém? Tá errado. Aí daqui a pouco nós vamos aumentar pra 9. Tá lá, aí na Apple. O negócio já tava errado com 9. Aí vai pra 13 anos. Já tá, né, adolescente. Já tá falando, fazendo, acontecendo. É, já é adulto, né? Nessa hora é adulto, né? Pode fazer essas coisas, né? Né? Brincadeira. Não é pra eu te falar a real. Mano, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link do Kod na descrição do vídeo. Pra vocês irem lá. Deixa o like pro cara que ele merece, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu vídeo, tá bom? Quero deixar um agradecimento a você que é membro do canal. Que tem apoiado o meu trabalho. Né? Muito obrigado por estar me ajudando diretamente aí. E é claro, a vocês que são inscritos no canal, que tem deixado like, compartilhamentos e comentários pra engajar-me. E também é claro, a galera da Twitch que me segue e é inscrita lá. Valeu mesmo. Muito obrigado a todos. Eu sou o Arrê Mais Viz. Até a próxima. E valeu. E aí, Patrick. Oi. Por que os ítens não gostam do canal do Alexandre na área? Não sei por quê. É por... É porque eles gostam das patas legais. Caraca. Alexandre na área. Aaaaaaah.